Quem é? Farmácia! Entra aqui no fundo! Só um minutinho que eu vou pegar o dinheiro. Santa Maria. Maria não, Motojob. É a Cíntia. Oi? É a minha noiva, mano. Eu adorei o biquíni dela. Achei um luxo. Tudo! Ah, você quer saber? Só a gente da sua noiva vim atender o motoboy, mano? Ah, sai fora, seu desgranhento. Pô.